No reflex, no flex, close Ain't No Tá voando desballar a garrafa Thiago? O que é o Zona B? Ele está lá. O que é o Zona B? O que é o Zona B? Vai da B, vai da B! O que é o Zona B? Boa! Mata, mata, mata! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vem, 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 vem! É, coisa é bem de lá. Ah, deixa eu ver, cara! Ah, quase não. Não, não tem nem lá. O que é o Zona B? Vai, vai vai, vai, vai. Tão você! Tão você! Tão você. Tão você. Tão você. Lá, tão, tão! Ah, eu vou te fazer! O que é isso? É isso. Não conseguisse. Seu um de verdade. Zé, está ae. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem! 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 Vem, vem, vem! Vem, vem. Vem, vem. Aça ou o pessoal com a gente Aça ou o pessoal com o pessoal com a gente Estar e manter a guerra Eu vou parar Cora 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 Há Cora Fica Cora Eita Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti